Atacar em Viking Bald, Viking Bald, nenhum curandeiro, vamos ver como é que tá meu Zenyatta hoje Queria uma skin legal de Zenyatta, mas assim, movimentação, eu aprendi um pouquinho vendo no Overwatch League Overwatch League? É, só que o problema é que os personagens que eles jogam, eu não sei jogar Ah, sempre assim Eles usam bastante Genji, Tracer, Zenyatta e D.Va, eu não sei jogar com eles Zenyatta é o curto, a D.Va mais ou menos, Genji, Tracer nem foda Zenyatta você tem que ter muita precisão, não tem precisão Deu tanta precisão que eu jogava bem de simétrica com a simétrica antiga, agora com a nova eu sou um pouco Sim 3, 2, 1, começando o ataque, capture o objetivo, arco Vou pôr o Orb na bola Eu nem vi quem pôs a bola do Orb Achei de torreta aqui dentro Está em parado Estou em parado Está em parado Achei de torreta aqui dentro Achei de torreta aqui dentro Ai Obrigado O Lorde está com a Orbe, boa Se quisermos progredir temos que conquistar A Time Troca Minha vontade Objetivo a capturar Escolte a carga Os morfegos Valeu Valeu Eu não sou bom Nem vale Mas certamente não sou bem Não quero ser assim Não quero ser assim Sabe que horas são Não me diga Permita-me preparar o dano Em cima da ponte Acho que tem alguém Tem uma bola em algum canto que estou ouvindo Aqui Aqui A bola caiu Se matou? Acho que não Está aqui Voltou Tem uma crazer atrás da gente A bola está aqui em cima de novo Tô de hoje Se precisar Alguém está morrendo Alguém está morrendo Na verdade absoluta Temos que garantir A carga chegou É legal pegar o outro de novo Que está em 6% No país Também os DPS Estão massacrando A bola A composição funciona bem assim mesmo O healer curando O tanque Tancando As torres da cimenta Matando nós E a composição deles também não está muito boa Ai Corri Eles estão com uma D.Va Faça aqui Tira essas bolinhas daqui Não estão matando Acho que eu errei a bolinha A D.Va ficou esperando as bolinhas sumirem Nossa pegar o bonitinho do Zenyatta agora ficou fácil com o Wrecking Ball É só esperar o Wrecking Ball lutar Aí você luta junto E pula em cima Inimigo habitado Sinta a tranquilidade Vá para a posição Obrigado Atrás aqui na esquerda Na direita Essa é a realidade absoluta Inimigo Inimigo Vá para a posição Inimigo Vá para o 쥐 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 E a situação Não está Predefinido Temos que garantir O progresso Vamos ver Esse cara curado Boa Lindo Vamos ver se a gente defende tanto quanto ataca Boa Boa Quase 7k de pulho O bom é o quanto que a porcentagem né Uhum 53% Bastante Um 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 Tem Hark aqui já no ponto, morre não, morre não, eu tô chegando, eu vi um Fist atrás, um Fist. Beleza, segura. A gente, sei lá, tá só dois, desculpa demora gente. A minha demora foi porque eu, ó tá, tem gente no ponto, morri, todo mundo. Eu acordei cedo, voltei a dormir, até eu sair da cama, até fazer alguma coisa pra comer, é quase meio-dia. O McQueen do time de vocês é péssimo, o Reinhardt também. Se você falasse que é a moira daí, beleza. Ah não. Tô louco, bicho. Minha habilidade superior está pronta. Tô com o ult. Caramba, velho. O ult sol do Reinhardt, velho. Utei no death do Reinhardt deles. Nossa, todo mundo me batendo ali. Um monte de gente fica mandando mensagem logo cedo. Eu nem... Desliga o wi-fi, pô. Não, o meu wi-fi fica ligado. Não é por isso. É porque eu as vezes tô dormindo, as pessoas ficam mandando mensagem quando estão dormindo. Então, quando você for dormir, as pessoas ficam mandando mensagem. Ninguém não recebe mais mensagem. O meu celular tá no multado pra mim não acordar, então. Tá reclamando. Tá reclamando do queita. É porque as pessoas acham que eu come... É porque eu tô online e as pessoas acham que eu começo cagar pra elas. Ah. Vamos botar nossa bola. Gostei. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Meio. Perfeito, cara. Se for juntar em quantos estados é dividido, é em quanto. É um símbolo. 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 Não desistirei da luta. Eu não entendo pra que 4 DPS. As pessoas não tem bom senso, não. É pra foder os tanques. É um símbolo. É um símbolo. É um símbolo. Não desistir do meu canal, tá? Tão fazendo canal no Twitch. Ah, cortei o vídeo, peraí. Parei de gravar. Ó, eu e o Leo a gente tá muito ansioso por a DLC de Subnautica. Ah não! Essa é o V, Mord. Essa é o V. Só faltava você ter lutado. Só faltava você ter lutado. Daí seria legal. Tô com o ult aqui. Putz, se eu tivesse virado pro lado certo, eu acho que eu não iria morrer. Pra falar a verdade. Porra. Me jogaram pra fora do mapa, filho da puta. Luffy, maldito. Nossa, eu me senti uma bolinha de pingue-pongue. Rock'n Ball me jogou pra um lado, Luffy me jogou pro outro. Na verdade, se chama Bang Bang. O bom é que o o canal do Léo é todo mundo criança, tá? Então eles não vão entender essa piada. Todo mundo pirra, né? No meu canal. Todo mundo pirra. Tipo, Léo, um dos bichos que eu tô mais ansioso pra ver é aquele pinguim lá. Aquele pinguim que vai derrourar sua cabeça. Ah, nem entusiasmei muito por ele, não. É porque ele vai ter mais ou menos duas fases, né? Então, isso tá bem estranho. E eu fico pensando, será que eles vão colocar armas no jogo? Acho que não. É porque, tipo, tem até uma historinha que fala que como eles avançaram não se necessita mais armas. A única arma que ainda continua é a faquinha. Então, eu acho que vai manter isso daí. Talvez coloque alguma arma igual ao Stacy's Wife, sabe? Que paralisa, ou... Ah, sim. O canhão de propulsão. Sim. Mas arma, assim, eu acho que não vai ter. Tipo, não, né? Eles estão com três healers, é isso? Não, dois. Cara, não tô aguentando sozinha a cura aqui. Eu tô sem cura. Agora os caras passam pro lado de cá. Atrás de mim é muito foda. O que esse cara tá falando, velho? Sai, Wrecking Ball. Beleza, seguramos. Dois minutos ainda. Eu tô sem cura, velho. Eu tô sem cura, velho. Não se preocupem, amigos. Eu cerrei o seu escudo. Eu não tô entendendo a briga desse Genji com esse... com esse McCree aí, não. E é os dois do time inimigo. Então... Barrei aqui essas bolinhas do ponto. Ô, Leo. Mas agora eu fico pensando. Qual que vai ser a história do dois? Então, a história do dois, o cara lá do primeiro jogo escapou, né? Agora ele vai mandar uma outra equipe pra explorar o planeta, eu imagino. Sim, é... Foi... Ah... Terra lá. Exo-terra. Acho que é... Ah, não sei. Como assim. Como disse. Vai ser uma personagem feminina. Que eu achei muito interessante. Tem alguém ali em cima. A torre tá focando ali em cima. Eu tenho que pegar o ult de novo, correndo, velho. Eu tenho que pegar o ult de novo, correndo, velho. Eu tenho que fugido. Só para a posição. Tenho grandes planos pra você. Localizei. A bolha lá em cima, na direita. Não. Muito obrigado. Desculpa. Poco nesse proteção. Nossa, que estranho. Passado em nossas tempestas. Oi. Ei. No vídeo do Leo vai aparecer o Fome mas... 10 segundos... Vai aparecer o quê? O que? Vai aparecer o som do documento. Ah, morri na ult do rato. Boa! Boa! Ô Mord, tenta usar mais vezes a bolinha de dano também, não só a bolinha de cura. Não dá, cara. Não, sim, mas quando tiver mais... nós jurava que era você. Jurava que era você. Não dá, porque assim... Eu tô solo heal. Então, o que acontece? Minha cura acaba, a cura principal acaba. Então, tem que usar a bolinha de cura pra curar, senão o time morre, né?